Pagar à vista em troca de um desconto. Bom negócio para quem tem dinheiro no bolso e para o lojista que recebe na hora. O PROCON do Distrito Federal é contra, mas o STJ considerou legal e agora o desconto pode virar lei. Quem nunca pediu um desconto para fazer um pagamento à vista? Peço desconto, até pergunto, pagar em dinheiro tem um desconto extra ou não? A gente pode brigar por desconto, quando é em cartão, não tem como, a gente tem que ficar calado. Se vai pagar mesmo no cartão, é à vista, né? Então você tem uma possibilidade de negociar o preço em função da própria comunidade, né? Negociar descontos para pagamentos em dinheiro ou cheque à vista faz parte do dia a dia do comércio. Mas essa prática tão comum na relação vendedor-cliente é considerada ilegal em quase todo o país. Parece até ironia, mas é baseado no Código de Defesa do Consumidor que os PROCONs aplicam multas aos lojistas que fazem um preço mais barato para aqueles que não usam cartão de crédito ou débito na hora de comprar. O Código não prevê que possa haver um preço diferenciado para o uso de uma forma de pagamento diferenciada. A ideia é que isso poderia prejudicar o consumidor, uma vez que a maioria da população paga com cartão de crédito e ela ficaria prejudicada se houvesse a prática de preço diferenciado. Mas o que era ilegal passou a ser uma opção dos comerciantes para atrair mais clientes. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça proibiu o PROCON daqui de multar os lojistas pelos descontos à vista. O órgão tinha recorrido ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do DF concedeu uma liminar ao Sindicato dos Comerciantes Varejistas, assegurando o direito de oferecer o benefício. Para a relatora do processo, ministra Denise Arruda, a proibição aos descontos só favorecia as administradoras de cartão de crédito, que lucram com as taxas cobradas dos lojistas. Em média, 5% do valor da venda a cartão é repassada pelos comerciantes às administradoras. Esse percentual acaba embutido no preço pago pelo cliente, mesmo que ele use dinheiro ou cheque na compra. O prejuízo ao consumidor foi constatado por estudo realizado pelo Banco Central do Brasil. A pesquisa também apontou que a falta de concorrência na indústria dos cartões deixa os comerciantes em desvantagem na relação com as administradoras. Você tem vários cartões, você tem cartão Visa, você tem Mastercard, mas você escolhe com que banco contratar isso. O portador do cartão tem a possibilidade de escolher. Tanto que existe concorrência no mercado de emissão de cartões em busca de portadores, é que o PROCON registra uma quantidade muito grande de reclamações de gente que recebe cartão sem ter pedido. O lojista nunca vai receber o credenciamento sem ter pedido. Ele, na hora que ele quiser credenciar, a E-Visa tem que negociar só com o Visanet. Então, essas coisas que a gente está analisando dentro do relatório, para achar o melhor desenho para o mercado brasileiro. O direito ao desconto conquistado judicialmente para os consumidores do Distrito Federal poderá ser estendido para o resto do país. O senador Ademir Santana, que também é comerciante em Brasília, apresentou o projeto de lei que legaliza o benefício em todo o território nacional. Os senadores compreenderam e incluímos uma emenda na medida provisória, restabelecendo o projeto 213 aprovado no Senado, que foi rejeitado na Câmara, que permite a cobrança diferenciada entre aqueles que pagam com moeda corrente e os que pagam com dinheiro plástico. Portanto, eu vejo assim, mais uma vez, como muito benéfica e uma medida que nós esperamos. Temos já um projeto tramitando, foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara, ele está tramitando no Congresso, para apreciar também esta condição e que ela seja aplicada em todo o território nacional. Porque hoje somente o Distrito Federal e o setor do comércio varejista é que tem essa situação privilegiada. O Brasil deve registrar este ano 470 mil novos casos de câncer. Lidar com a doença pode ser tão desgastante quanto conseguir que o plano de saúde custeie o tratamento. Na reportagem de Ana Gabriela Salles, você vai ver como a Justiça tem atuado para resguardar os direitos dos pacientes. Novos tratamentos para os vários tipos de câncer não param de surgir no mundo. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é responsável pelo registro dos novos medicamentos. Por ano, o órgão recebe entre 16 e 24 substâncias de laboratórios de dentro e fora do país para análise. Grande parte voltada para tratamentos oncológicos. Assim que a empresa finaliza o desenvolvimento daquele produto, tem todos os testes clínicos concluídos e deseja registrar e utilizar o medicamento no Brasil, ela apresenta uma solicitação, um pedido de registro na Anvisa. Para esse pedido de registro é apresentado um dossiê completo sobre o medicamento e também é solicitada a inspeção para verificação do cumprimento de boas práticas de fabricação. A Lei 9656, de 1998, que regula os planos de saúde, afirma que um remédio só pode ser autorizado pelo convênio depois de já ter passado por todo esse processo e obtido o registro da Anvisa. Mas o que acontece quando um médico receita ao paciente de câncer que corre contra o tempo determinado tratamento que ainda não faz parte dessa lista? A questão tem levado muitas famílias à justiça. Para este oncologista, os novos tratamentos nem sempre são mais eficazes que os convencionais, mas às vezes são a única alternativa. Um paciente que já passou por todas as etapas convencionais, do ponto de vista da literatura médica, e não teve o resultado desejado, e esse leque de opções vai se tornando menor, Então, nesses casos, um paciente que tem condições clínicas, que tem um organismo adequado para receber um tratamento que a gente considera um tratamento novo, ou mesmo tratamentos experimentais, ele tem duas saídas. Ou ele vai enviar esse paciente para uma pesquisa, paciente consciente que está sendo feita uma pesquisa, ou ele vai tentar argumentar de alguma forma com a operadora de saúde, com o sistema único de saúde, seja o local onde o paciente está sendo atingido. Se existe já uma medicação que mostrou no estudo que ela é boa, que ela é eficiente, mas que ela ainda não está aprovada, então o médico pode indicar essa medicação, o convênio não autorizando, o paciente pode entrar na justiça, e muitas vezes o juiz vê que aquela medicação, o médico informa no relatório que aquilo é uma opção de o paciente melhorar a qualidade de vida, dele prolongar a sobrevida dele, então muitas vezes o juiz dá o parecer favorável. A médica confirma que os tratamentos novos são mais caros, podendo chegar a 25 mil reais por mês. Quem vai pagar tudo isso? Porque vai chegar um ponto que a tecnologia está tão avançada, tanto a nível cirúrgico, radioterápico, como quimioterápico, com essas drogas novas, que o custo vai ficar inaceitável. Os planos de saúde admitem a demora na concessão de algumas autorizações, mas negam que o preço do remédio seja decisivo para a liberação ou não do tratamento. O peso maior estaria no registro da Anvisa. Por exemplo, aqui no Brasil, um remédio autorizado pela agência para tratamento específico de câncer de coloretal, como o Avastin, perderia a cobertura do plano se receitado para tratamento de outro tipo de câncer, seguindo a tendência de outros países. Como cada ampola de 400 miligramas do medicamento custa mais de 4 mil reais, o tratamento se tornaria inacessível para grande parte dos pacientes. O procedimento dos planos de saúde é que os medicamentos sejam medicamentos nacionais ou nacionalizados, então medicamentos importados não estão cobertos pelos planos de saúde, e procedimentos que já estejam comprovados cientificamente da sua eficácia. Então, esse é o procedimento que as operadoras usam. Mas há segurados que sofrem com limitações contratuais dos planos de saúde. É o caso da advogada Marilu Flores. Ela descobriu um câncer em 2006 e mesmo pagando 400 reais por mês para o convênio, também precisa arcar com todos os gastos hospitalares, que ficaram fora da cobertura. Tenho pago hospitais lá, médicos, tudo eu tenho que pagar quando eu vou a São Paulo. A gente conta com o salário para arcar com todas as despesas da gente, né, durante o mês. E quando vem uma rebordosa dessa, como veio essa doença para mim, que nem que eu não desejo para ninguém, a gente sofre as consequências de não ter um plano para dar assistência. O Superior Tribunal de Justiça tem um histórico de julgamentos que beneficiam o paciente de câncer que pleiteia um tratamento negado pelo plano de saúde. O tribunal entende que os convênios podem até proibir a cobertura do tratamento de câncer, mas uma vez coberto, não podem fazer rescrições ao custo ou ao tipo de medicamento solicitado pelo médico. O problema está na difícil espera do paciente, que fica meses privado de um tratamento até conseguir a liberação na Justiça. Para o paciente que faz o diagnóstico de câncer, quanto mais rápido foi iniciado o tratamento, maior a chance de cura, maior a chance da qualidade de vida do paciente. Porque qualquer atraso, seja por questão de convênio, seja por condições clínicas de o paciente não conseguir receber a medicação, vai com certeza alterar seu prognóstico, piorar o prognóstico e o paciente perder a chance de cura.